A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Em tão pouco tempo já vi que você está explorando velhotas ricas, né, seu crapo? Se quer escândalo, saiba que eu não tenho medo Me larga, ordinário! Não se metam que o caso é particular Eu já disse que o caso é só nosso Acredito, meu menino, é... Você está machucado, meu bem? O queixo está doendo bastante Aquele cara me acertou com vontade E você, Esther? Eu levei vantagem, né? Porque parti para cima daquele cara que te deu o soco E ele nem pôde reagir Tudo por uma coisinha à toa, né? Acha? Coisa à toa? Saber que você encontrou uma grafa que vai te sustentar, é? Não é nada disso, não, Esther A dona Andréia tem um galho qualquer com o Luiz Eu não sei se é namoro, não Noivado ou outra coisa qualquer Ela pensou que eu sou amigo do Luiz E por isso me tratou bem Ela está acostumada a lidar com gente fina Eu ia ligar para mim um caboclo pobre E esse Luiz, quem é? O que ele faz na vida? É seringueiro na mesma colocação em que meu pai trabalha Pois então, ele é um caboclo como tu? Não, Esther, não é não Ele é formado, ele pinta quadro E ela vende as pinturas que ele faz E o que ele está fazendo no seringal? Está brincando de seringueiro Agora você jura que não teve nada com essa mulher? Pelo que há de mais sagrado Ela me mandou procurar ela outra vez na segunda-feira Vai me arrumar um emprego melhor do que o de vigia Será que a polícia vai liquidar logo o nosso caso, hein? Ah, não sei Acho que a gente só vai levar um carão, né? E o delegado manda nos soltar Não vão prender a gente só por ter brigado na rua Ah, tomara Que se eu perder esse emprego Não sei como vou poder esperar que pinte coisa melhor O delegado estava aborrecido, hein? Pensei que fizesse a gente passar a noite no xadrez E por pouco eu não engrossei com ele Quando mandou o soldado me revistar E eu tive medo que você estivesse com a faca Ah, mas quando escutei o barulho do carro da patrulhinha Eu joguei minha faca naquele bueiro Perdi minha faca E se demorar a minha condução Eu vou perder até o meu emprego Ah, eu é que nem sei que desculpa Eu vou inventar pro meu patrão Aquele ônibus que vem vindo lá me serve Então vai correndo pra filha Que a filha tá enorme, olha lá E tu? Eu me viro Oi, Gato Não que dá 10 Viu me procurar tão cedo, rapaz? Eu vou precisar de ti, Luiz Quando fui visitar a menina do tapirido, o Chico Eu viajei mais um pouco pra te falar É, e quase não me pega em casa Eu estava de saída pra recolher o leite Pois recolha, prense e deixe de fumando Que o resto do dia e amanhã Tu vais ter que andar muito por esses igarapés, vis Fazendo o que, Beto? Olha, tu vai de casa em casa Indagando se tem alguém com a rubéola ou sarampo E prevenindo as mulheres que estiverem de barriga Do perigo dessa doença É só isso que deu fazer? O doutor disse que tu sabe distinguir bem uma doença da outra E que sabe melhor do que ele como falar com essa gente, não sabe? Os que ainda não tiveram sarampo, que vão pro barracão Se o barco ainda estiver aqui, eles vacinam Vou dar uma de assistente social É, sim, é isso mesmo Mais acima, segundo informações que chegaram, sabe? É o sarampo mesmo que tá botando gente na cama Ah, é? Se nós pudermos evitar que se alaste por aqui Estaríamos fazendo alguma coisa, Luiz Eu vou fazer o centro do Seringal, viu? Alô, alô Mas depois não reclame se no fim da semana eu me entregar pouca borracha Ah, tens crédito, malandro E posso te pagar o dinheiro Ah, eu não tô pensando nisso E se perguntarem como devem tratar? Ah, isso eles sabem Conhecem essas folhas de pau e fazem chás Mais que isso, só mesmo há novena pra São Sebastião É o costume Na minha terra existia, e talvez ainda exista em alguns lugares Muita superstição Lembro-me de minha avó, quando tive sarampo Você sabe, até a lâmpada, ela cobria com papel vermelho Como vê, aqui são mais esclarecidos que nas tuas bandas É Bem, mas agora eu vou tocando que vamos ter muito trabalho, viu? Desta vez eu vou ficar conhecendo muita gente neste Seringal Mas cuidado pra não perder, Luiz Não, não haverá esse risco Boa sorte, Luiz Obrigado Desculpe, eu tenho me atrasado, Esther Não tem importância, você já está aqui, está tudo bem, né? Como é que foi a viagem ontem, naquele ônibus tão apertado Que parecia cacho de abelha Coisa de louco, uma coisa de louco Pra entrar, mal toquei os pés no chão A turma me levou nos empurrão Ah, e pra saltar, pelo amor de Deus Olha, quando cheguei na porta, tinha perdido um dos sapatos Por sorte, um cara conseguiu apanhar meu sapato e jogou pela janela Nossa, mas você chegou a tempo no emprego, não chegou? Em cima da hora, Esther Mas só quando fui mudar de roupa, foi que descobri que tinham me roubado a carteira Ai, meu Deus, e tinha muito dinheiro? Miséria Mas sempre faz falta, né? Pois é, aqui roubam até esmolas de cego O paraibano hoje me emprestou uns trocados Vai dar pra chegar até sábado, quando vou receber o pagamento E tu, Esther, você chegou com o tempo no trabalho? Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Três horas e meia de atraso Mas explicou pro gerente o que aconteceu Não, não, não foi preciso, não Ele tinha visto a briga na porta do café Mesmo que eu tivesse chegado na hora, estava despedida E agora, hein, Esther? Vou me virar e arrumar outro emprego, né? Que no fim do mês tenho que entrar com o aluguel do quarto A Simone é muito amiga, muito boa, mas também precisa da grana Eu sinto muito, Esther Ah, tá tudo bem Eu fui idiota em não aceitar o lugar na rouparia do circo Ao menos teriam de dormir e dinheiro pra comer Hoje eu posso te pagar um sanduíche Ah, não, nada disso Ih, que você tá quase a nenhum e o pouco que tem foi emprestado Pode deixar que eu me viro Agora que já desisti do teatro e do circo, pego qualquer trabalho Se Deus quiser Segunda-feira eu consigo um bom emprego E aí posso te dar uma mãozinha, né? Ih, é bom não contar com o ovo só porque a galinha cacarejou, não Amanhã eu te encontro aqui? Não, não que eu vou procurar emprego e nem sei onde poderia arrumar Ó, segunda-feira a gente se encontra aqui E você me diz como foi a promessa da dona E tu me contas onde que tu tá trabalhando, né? É, se até lá eu já estiver arrumado, né? Da onde você vem, hein, Rosa? Ô, gente, da igreja Isso é novidade pra mim, Rosa O quê? Você na igreja Ora, Pancho, vamos lá outro, ô, gente Saí debaixo de um temporal desses pra ir à igreja Bom, eu disse que venho da igreja Mas não que saí pra ir lá na igreja, não sabe? É, algum negócio importante? Ah, que negócio eu posso ter, esse menino? Saí porque eu não aguentava mais ficar aqui debaixo da lona Vendo a chuva cair, né? Há quase uma semana que chove É Mas hoje amanheceu sem chuva, né? É, mas com o céu ainda carregado de nuvens É, mas o sol mostrou as caras, né? Aproveitei aí pra ver um pouco desta cidade aí, né? E como a chuva aumentou, né? Aí eu resolvi esperar um pouco Eu me sentei lá num banco, né? Fiquei olhando aquelas imagens todas Aí eu fiquei pensando na minha vida É, você fez um exame de consciência, né? Chama isso como quiser, não sabe? Eu me vi ali menina Criada, mas solta Que nem um bicho de mato, né? Vi meu pai chegando da lavoura Com a enxada no ombro Vi minha mãe com os pés dentro d'água A saia presa entre os joelhos Lavando roupa Depois o tapiri com a luz do lampião E eu indo dormir com fome É, Rosa É uma vida miserável, né? É, foi mesmo É, mas mesmo assim, sabe, ô Pancho Eu senti saudade daquele tempo Depois eu já me vi grandinha Sendo entregue pro homem que me comprou Como, Rosa? Quer dizer então que teu pai te vendeu? Não Ah, fui eu mesmo que me vendi Aquele homem forte, de barba cerrada Que tinha parado a canoa perto de nossa barraca Ele me olhava de um jeito esquisito Conversava com meu pai E contava ali os problemas dele E os lugares por onde ele tinha andado, né? É, e você, Rosa? Eu olhava Não pra ele, né? Mas pra corrente que pendia do bolso Na corrente tinha uma medalhinha Esta que eu carrego até hoje, ó É um trevo de quatro folhas Bom, eu acho que é Eu nunca vi essa planta, né? Aí, menino Eu achei linda Uma hora em que eu A gente ficou sozinho, sabe? Eu, então, se, né Pedi pra ver Ele aí Botou na minha mão E disse que podia me dar, né? Um presente? Não, uma troca Falou que se eu fosse Em ter a rede dele Quando todos dormissem Ele me dava E você foi, Rosa? Tu não tá vendo a medalha comigo? Bom, aí eu Pedi que me levasse com ele, né? Ele, então, falou com meu pai No dia seguinte E aí, acertaram tudo E eu fui na canoa dele Quê? É Quer dizer, então, Rosa Que o seu pai concordou? Acho até que o pai ficou Foi feliz, sabe? Porque a minha mãe Tinha doze filhos, né? Sendo oito mulheres Eu era mais velha Era uma de menos pra comer, né, Pancho? É E quanto tempo você viveu com ele? Bom, eu não sei bem, não Uns dois anos Três Eu não me lembro direito, não Eu sei que foi um tempão, né? Eu não era feliz Nem infeliz Eu vivia com um bicho Ah, mas eu tinha comida, né? Uma noite a gente tava numa cidade Um pouco maior que as outras E meu homem chegou em casa Com um moço E falou que tava jogando E que menino não sabe do máximo Que me perdeu no jogo Ah, ele apostou a companheira? Ah, eu não sei bem como foi, não, o negócio, sabe? Ele só disse que tinha me perdido, né? E que eu devia arrumar o que era meu E ir com o moço Eu fui, né? Depois desse dia Eu aí andei de mão em mão Ô, Rosa Hã? Que idade você tinha, hein? Eu não sei bem, não, né? Mas tinha tomado corpo Um dia um velho me falou Pra ir morar com ele, né? Aí eu fui Com o velho eu trabalhava muito Mas tinha bastante comida De vez em quando Um vestido novo Tá aí coisa, né? Sim Tempo que eu fiquei com o velho Acho que era bom, né? Mas bom mesmo É, e você deixou o velho por quê? Morreu Ah Ele tinha um pouco de dinheiro Que ficou pra mim Aí eu garrei E eu me diverti, né? O dinheiro tinha acabado Quando numa brincadeira Eu conheci o Mildinho Ele é bom É engraçado Aí ele então Te levou pra viver com ele? Não, não Não, eu é que se enfiei Na vida dele, né? Ah E com ele eu me casei Um casamento até bonito E você foi feliz com ele? Ah, não sei Talvez Isto é Eu era feliz Mas não sabia Podia ter ficado lá Até hoje Mas um dia conheci Um mulato forte Bonitão Olha aí Fugi com ele, né? E ele me largou Depois de poucos dias E eu Um dia encontrei o teu circo O resto tu já sabe, né, Pancho? É, Rosa Todos nós temos altos e baixos na vida Só que minha vida foi sempre no baixo Só me ergui um pouco Quando eu me casei com o Mildinho, né? O resto tudo é uma chatura Como um vale cheio de barro E você está com vontade De voltar pro seu marido? Hoje estou, né? Mas só como o rio Descendo, descendo sempre As águas vão rolando E não podem voltar Compreendi como fui louca, né? Pedir perdão a Deus Não sei se ele perdoou, não, né? Olá, Rafa Tive medo que não encontrasse o endereço Que te dei pelo telefone Ah, andei quebrando a cara E andando feito barata tonta Até que peguei a rua direita Que é mais torta do que essa aqui Bom, mas eu estou aqui É, olha O emprego que eu quero ver Se arrumo pra você Vai ser aqui, ó Neste prédio Um banco? É, isto O gerente é amigo meu Ele me prometeu fazer o que for possível Vamos entrar A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Rádio Nacional Música 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 Música